Estamos de volta e a Petrobras anunciou um novo aumento no gás de cozinha. Confira. Com mais um reajuste do gás, este é o início de semana amargo para o consumidor. Assim podemos definir esta segunda-feira. É que a Petrobras anunciou o 15º reajuste do produto só este ano. E já tem gente pensando em outras formas de cozinhar. Tem que arrumar um fogãozinho de lenha para facilitar porque é difícil. Toda semana aumenta, aumenta, e salário nada, emprego nada. Aí fica difícil. Com um reajuste de 5,9%, aqui em Goiânia, o gás de cozinha pode chegar a R$ 95,00 para ser retirado na revendedora. E a entrega em casa chega a R$ 100,00. Já no interior, este valor pode alcançar os R$ 110,00. E o presidente do Sinergás reforça que, diante de tantos aumentos, não tem como deixar de repassar para o consumidor final. O consumo de gás caiu 20% do estado de Goiás. E agora, quem vai pagar a conta agora? É nós e o consumidor, que veio um aumento abusivo do governo. Não era hora do governo passar aumento. Por quê? Porque ele falou que ia melhorar a Petrobras, tirar tudo para não ter aumento. No mês passado, o botijão de gás de cozinha teve um reajuste de 1,24%, se somando ao aumento da conta de luz de 5,73%. Em alguns estados, a conta de água também ficou mais cara, 1,61%. De acordo com o IBGE, isso acabou causando o índice de preço ao consumidor amplo IPCA de 0,83%. Este é o maior, segundo o Instituto, desde 1996. Ainda segundo o presidente do Sinergás, se o produto continuar subindo, o consumo vai diminuir mais e novas revendedoras podem fechar as portas. Muitos vendedores do gás estão com a margem lá embaixo. Se não ajustar a margem neste momento agora, muitos empresários têm de fechar a porta e não sei como vai fazer esse mundo.